Senhoras e senhores, o grande Pai D'Onton! Ele que viveu 5 anos passando fome na África! Você que tem problemas mentais! Salvando criancinhas no rio! Aquele que tem anemia! Abençoado pelo deus Abade! Você que tomou remédio! E você, por que a conta não está paga? Abade! Você que chora todas as noites que o seu marido te bate! Venha! Venha saber o sexo do seu filho que está por vir! Oh, oh! Querem ver? O destino de suas vidas! Venha saber onde está sua mãe que desapareceu! Encontre-me! É agora! Esse é o momento! Então venham! Todos a mim! Minhas pequenas ovelhas! Alô! Então, a próxima vez que você for ao médico, diga que você está curado! Beijo! E lembre-se, sempre venha ao Pai D'Onton e acerte com ele, viu? Tocca-cundra! 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 Entra! 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 Veja, povo! Eu tirei o demônio! Quem é o próximo? Tudo bom? Giovanna! Que saudade! Tem um monte de coisa pra te contar, você sumiu? É, fiquei um tempo meio ausente, né? O que aconteceu? Eu sei. Sabe o que que é? Eu devia ter te dito antes, mas eu sou casado. Como assim casado? A minha mulher acabou descobrindo e por isso que eu tive que ficar distante. E aí, mãe? Como é que tá aí? Prepara aí que eu tô levando um peixe grande, hein? Como assim? Você é casado, você tava me usando. É, eu sei que eu devia ter te dito isso antes. Ela é lógica que você tava... Tira a mão de mim. Eu não quero te ver nunca mais. A minha mulher é maluca, ela brigou comigo, eu fiz tudo isso por sua causa. A gente pode continuar se encontrando escondido. De quinta-feira eu não vou jogar bola. É, se prepara aí que tá chegando, hein? Espera aí que eu tô indo. Moça, você que tem problemas amorosos, o pai do Antônio sabe tudo sobre o seu futuro. Pega o cartãozinho. Mais um tom. Tem alguém aí? Você tá louco? Não, eu sou o vidente. Qual que é o seu problema, minha filha? Eu quero que você veja meu futuro. Você quer saber seu futuro? Você tá bem? Eu tô recebendo energia. Tá chegando. Ah, Deus Abá. O que me traz hoje, Deus Abá? Cosmos, você está aqui, Cosmos? Tô recebendo. Um cara de camisa verde. Um cara de camisa verde. Veja. O que você tá vendo aí? Um homem de camisa verde. Você tá vendo isso aí? Eu tô vendo tudo isso aqui. Cosmos, o que mais você tem pra me dizer, Cosmos? Brigida. Brigida. Saiu de uma briga. Por que eles estavam brigando, Cosmos? Ela não sabe o que ela faz. Se ela volta ou não. Você tá com dúvida? Tiveram uma discussão? Vai. Pode você adiantar um pouco aí? Fala de traição. O que aconteceu? Sua safadinha. Aqui, você me respeita, tá bom? Ai, homem casado. O que tá acontecendo? Abate! O que tá acontecendo aí? O que é isso? Vocês estavam me enganando? Vai acontecer uma coisa muito horrível com vocês. Vocês homens são todos iguais, seu charlatão. Acabei de ver uma coisa sobre você agora. Não vá embora. É muito sério. Meu Deus do céu. Bem que o papai disse que eu não podia brincar com essas coisas. Cosmos! O que é isso? Tchau. Sua cachorra, você tomar com o meu marido, você tomar um pedaço com ele! Para! Para! Para dentro dessa canivete, garota! Me dá essa canivete, Giovanna! O que aconteceu é fazer com ele! Essa que é de graça, consuta, não é de graça! Consuta! Eu menti pra todo mundo. Eu passei 18 anos da minha vida mentindo pra pessoas como vocês. Se você continuar a pensar que você tá sendo o cara de todo mundo, ou que você pensa que você pode sair de sábado e beber cerveja e sair vivo no domingo, no domingo você vai morrer! O dinheiro da barraca é seu. Parar de roubar e enganar as pessoas. Vai pra casa, pinta seu quarto de azul bebê, compra uma caminha. Você tem uma criança dentro de você. Você viu mais alguma coisa? Na verdade eu vi. Você pode me contar? Posso. O verdadeiro destino é aquele que você escolhe. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 A tax preparativa para matar a caminha. Preparar uma caminha parte de ele de salão da floj. Legenda Adriana Zanotto